Aleluia Lá no campo Golia se levantou Com grande fúria contra o servo do Senhor E Davi disse contra ti eu vou Não com a arma, mas no nome do Senhor Fome, Elias não passou Miriam em espírito dançou Isaia viu a glória do Senhor E Daniel dos leões se salvou Mas se você está cansado de lutar Ouça agora o que eu vou lhe falar Jesus Cristo está a lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Jesus Cristo está a lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Eu nunca vi um justo mendigar o pão Nem a sua descendência Operando eu, quem impedirá? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Homem de Deus, o que queres que eu te faça? Fome, Elias não passou Miriam em espírito dançou Isaia viu a glória do Senhor E Daniel dos leões se salvou Mas se você está cansado de lutar Ouça agora o que eu vou lhe falar Jesus Cristo está a lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Jesus Cristo está a lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus Angeboto Elo de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Nunca vi de Deus, o que queres que eu te faça? Nasol, amém? блag bloodyfirullah Se você está a lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Então你看-a lá Sim, levouzen o lhe dizer